Fala galera do Compartilha, tudo bem com vocês? Tô dando continuidade aqui na nossa fase do jogo Só fazendo os testes aqui Tô vendo que ele não tá aí pulando sem vergonha Então galera, no vídeo anterior vocês viram onde a gente parou né Aqui vai ser a nossa continuidade Nossa continuação na verdade né Do Nightmare e Criaturas aí E desde já eu peço a vocês aí galera que nos fortaleça aí beleza Oh caramba Pera aí galera, só um pouquinho Esse é mano só Epa Eita Caramba Oh 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 Vai! Rapaz! Tenso! O negócio foi tenso! Pois é, galera! Fortalece a gente aí! Acompanhe a gente nas redes sociais, ok? Como os conteúdos que estão sendo criados agora estão sendo considerados como o novo, né? Porque o canal já tem um tempinho aí, a conta ativa, mas eu nunca fui de colocar muito conteúdo. E agora eu tô colocando bastante conteúdo, né? Comparado ao tempo que eu deixei o canal parado. Mas ajuda bastante, uma das vontades que eu tenho é de fazer a live, né? Aí pra fazer a live eu tenho que ter aí os mil inscritos, então bora... Põe aí, galera! Né? Nem consegui fazer a live. Tem tantos jogos aí que eu quero jogar ainda. Muitos mesmo. Tem jogos de corrida, eu gosto muito de jogos de corrida. Jogos de simulação, de... De avião... Eita, cortei a cabestrada! Tá cega! Pronto! Aí a ajuda de vocês aí, galera, já nos fortalece muito, ok? Vocês perceberam que não sou muito de falar, né? Durante o jogo, assim... Mais as minhas reações no jogo, ok? E... Mas eu tô desenvolvendo isso aí, pretendo trazer... Muitos outros conteúdos, não só jogos, né? Trazer um... Um podcast aí... Olha! Peguei pulando o muro, ó! Ai! Eita! Chegou bravo! Eita! Rapaz! Eita! Caramba! Tem outro ali, ó! Meu Deus! Brinca, colega! Brinca, colega! É! Caralho da frente ali! É! Caralho da frente ali! Eu vou perder tempo com ele não! Então... Descendo! Eita! Putz! Mas vamos lá! Vou pegar um fôlego aqui primeiro Não vou nadar ali, se tem alguma coisa escondida Não tem Tem um baú ali embaixo Opa! A chave Vou subir aqui primeiro Esse é um pouco lento pra nadar Só achei ele muito lento pra nadar Acho que é um cavalo marinho deformado Acho que é só pra pegar fôlego Mais de novo Nossa! Pronto! Trava aí! Sim, colega! Nossa! Acho que ele trocou aí! Oxigênio tá acabando! Tem alguma coisa aqui pra pegar? Preciso de um cadeado aqui Preciso de um cadeado aqui Vamos lá! Vamos pra cima agora! Vamos lá! Tem uma bomba aqui! Tem que fazer alguma coisa aqui! E aí E aí E aí Tá calma nessa hora Sepa ali! Tá bagaceiro! Não machado! Amolado colega Esse machado é amolado Nada pra mim aqui, nenhum life É uma bolsa de sangue Tá bom Ué? Não, tô com a chave Essa chave é pra onde? Não é pra cá não Bora então Não pôs e nem eu acho Acho que é só cadeiro mesmo Ah, tem um banco de coisa ali É um outro item funcional Mais alguma coisa pra cá? Não Não tem um oxigênio Vai 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 Não fica preso não Quase Acho que eu tenho que ir aqui É aqui né Acho que é aqui É aqui Galera Se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? Beleza? Nossa Vai Quase Ai Quase Eita bagaceira Eita bagaceira Vai vai? tem outro? não, tem não. nossa, tava só a capa da gaita, ainda não é 100%, ele veio daqui agora vamos lá para o alicate tem uma coisa ali vamos voltar lá de novo eu tenho que pular aqui vamos lá para o do alicate agora para ali isso aqui me lembra muito o Tomb Raider, foi quem jogou Tomb Raider aí no PS1 me lembra muito essa cena dela na água, aí tem essa barrinha de life do lado acho que é do lado também tem que ir para onde? para lá né acho que é aqui mesmo é aqui eu não estou com o alicate, então significa que ainda vou usar né opa 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 o 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 a filha da mãe o 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 onde é que está essa peça? o 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 é só uma peça mas tem um bicho gritando aqui eu tenho que saber onde ele está gritando segue o som o 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 e agora onde será que está essa outra peça o 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 e aí galera o vídeo tá bom só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no tiktok ok quando a gente encerra aqui os vídeos a gente sempre manda é cortes do vídeo pro tiktok então quem for do tiktok aí já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e puxa os nossos vídeos que já estão lá beleza falou